O dia seguinte após o temporal foi para contabilizar os prejuízos causados pelas chuvas que castigaram a cidade de São Domingos por toda a madrugada. As águas invadiram ruas e casas, deixando moradores assustados com a situação. Quem mora na cidade diz que nunca viu nada igual, mesmo morando a poucos metros da Lagoa, que há mais de 20 anos não transbordava. Em todo o estado, mais de 12 cidades já foram atingidas pelas fortes chuvas, deixando centenas de desabrigados. Em Pedreiras, já são 55 e 47 em Grajaú. Na região central do Maranhão, Dom Pedro, Barra do Corda e São José dos Basílios já sofreram com os temporais. No final de semana, as chuvas castigaram novamente Dom Pedro, como mostra esse vídeo. Mais uma noite de muita chuva aqui em Dom Pedro, Maranhão. A Defesa Civil monitora a situação tanto na capital como em cidades do interior. Isso aqui na capital, assim como no interior, nós tivemos ocorrências relacionadas ao volume de chuva, como inundações, enxurradas e alagamentos. Então, a orientação sempre que a gente deixa para a população é evitar progredir em vias públicas onde acontece esse alagamento. Em Presidente Dutra, o comandante do Centro Tático Aéreo faz sobrevoo regulares em várias cidades, informando a situação da região diretamente para São Luís. Nós temos contato diretamente com o coordenador de defesa civil, que é o capitão do Corpo de Bombeiros Machado, ali de Trisdela do Vale. Então, sempre estamos ali trocando informações e o CTA, ele fica preparado para, em caso de emergência, de uma emergência, ele ser acionado.